Música Logo após a cerimônia, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, conversaram com a imprensa. Ministro, qual a sua opinião sobre o tratamento compulsório, defendido pela justiça terapêutica, por exemplo? São duas situações diferentes. Primeiro, a discussão sobre a internação. Bom, a internação não pode ser o centro do projeto de tratamento para um usuário de crack. Mas se um profissional de saúde avalia que aquela pessoa tem risco de vida, ou coloca em risco a vida de outra pessoa, ele tem que fazer a internação involuntária que nós falamos, que tem regras claras, de informação à família, de acesso à família, de informação, inclusive, ao Ministério Público. Uma outra questão é a chamada justiça terapêutica. O que é? São iniciativas muito positivas da justiça de uma pessoa que cometeu um crime e que também é usuário de droga, poder oferecer para essa pessoa como uma redução da sua pena, caso ela faça uma adesão ao tratamento. Eu acho que essas são iniciativas positivas. Alguns estados começam a fazer isso. E nós precisamos estimular. Tudo aquilo que estiver dentro da regra, da lei e da justiça, que estimula o tratamento, ajuda não só essa pessoa, mas ajuda também a sociedade. Nós precisamos entender que tirar uma pessoa da dependência química é importante para a pessoa, para a sua família, mas para o conjunto da nossa sociedade. A questão do enfrentamento das drogas é um dos grandes problemas que o país tem pela frente. E é nessa perspectiva que a integração entre a União, os estados, os municípios, dentro de um plano que envolva tanto ações na área de segurança pública, como na área da saúde, como na área do desenvolvimento social, é de fundamental importância. Então, portanto, esse é um plano que vai consumir 4 bilhões de reais até 2014. É um investimento muito forte do governo federal, mas também um investimento na relação com estados e com municípios. E eu tenho certeza que juntos, União, estados e municípios, enfrentarão essa realidade, combatendo o crime organizado e oferecendo alternativas para o tratamento dos dependentes químicos. O senhor não respondeu sobre a história da condição com a filha esquerda? São duas coisas completamente diferentes. Uma coisa são os recursos para as drogas. Esses recursos estão drenados para essa atividade. Outra coisa são os territórios da paz, que é o programa do governo federal, e das UPPs, que passam por uma outra atuação de um programa que nós não só estamos desenvolvendo, no Rio de Janeiro mesmo nós estamos desenvolvendo, como também lançaremos nos próximos dias um programa de combate à violência. Então, portanto, não existe essa questão. Nós continuamos apoiando os territórios da paz, as UPPs, como acontece no Rio de Janeiro, e incentivando todos os programas que dizem respeito à situação. O que nós temos que ter claro é que a UPP, ou o território da paz, é um programa que se aplica a certas regiões do país onde existe um crime organizado ocupando espaços físicos. Ou seja, nós não podemos ter a atuação padronizada. De certa forma, o próprio programa do CRAC, ele se vale um pouco desta mesma visão. Por quê? Porque quando você tem a chamada Cracolândia, nós vamos ocupar com polícia de proximidade esse espaço. Então, é a mesma lógica que se faz. Quando nós fizermos também o plano que vamos lançar nos próximos dias de enfrentamento à violência, nós também vamos nos utilizar disso. Ou seja, cada realidade é uma e, evidentemente, onde for necessário, UPPs ou territórios da paz serão estimulados e incentivados pelo governo federal. O modelo UPP não pode ser padronizado para o Brasil. Cada estado tem a sua realidade. O Rio de Janeiro tem a sua. O Pernambuco tem a sua. Veja, a lógica da UPP, ela pode ser padronizada. Ou seja, a ocupação do território pela presença do Estado como premissa. Agora, a peculiaridade da aplicação disso depende de uma análise do Estado ao Estado. Certo. Como é que você tem essa parceria, então, com a Polícia Local, com a Polícia Federal, para combater o contrato? Nós temos uma forte integração entre a Polícia Federal e a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Pernambuco. E essa parceria vai ser aprofundada. Nós vamos alocar mais atividades de inteligência, mais efetivos e podem ter absoluta certeza que, embora não seja simples o combate a organizações criminosas, nós vamos enfrentá-la. E vamos enfrentá-las de uma maneira competente e que a sociedade verá os resultados. Ministro, ontem, o outro, agora um pouco de informação favorita, o coronel Curió, ele está sendo denunciado pelo desaparecimento de militantes do Araguaia. Eu queria saber se o senhor teme que isso comece a repercutir nas forças armadas, inquietação, lei de amnistia, essa coisa toda, inclusive quantos desaparecidos ainda teriam que, teoricamente, essa circunstância, porque se o corpo não apareceu, o crime permanece até hoje. Nós vivemos um Estado democrático e direito e as forças armadas estão perfeitamente ajustadas a essa realidade constitucional. Eu não tenho dúvida nenhuma que, na democracia brasileira e no Estado de direito brasileiro, questões que se colocam, muitas vezes, em relação ao poder da ditadura militar são absorvidas dentro da institucionalidade e da legalidade posta. Eu não tenho nenhum temor. O Brasil marcha firme na sua perspectiva democrática. E mais, nós aprovamos recentemente no Congresso Nacional a Comissão da Verdade. Essa comissão não tem caráter punitivo, mas ela tem a missão de levantar os fatos e colocar para a história brasileira os resultados daquele período sombrio que nós vivemos. Então, portanto, eu acho que a sociedade brasileira marcha tranquilo na busca do seu resgate histórico, na busca da sua verdade. E a institucionalidade brasileira está perfeitamente preparada para que se possa ter uma atuação nesse sentido. Você acompanhou a reapresentação da cerimônia em que o Estado de Pernambuco e a Prefeitura de Recife assinaram um acordo de adesão ao programa do Governo Federal, Crack é Possível Vencer. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Saúde do Governo Federal. Legenda por Sônia Ruberti